Música Vou falar pra vocês, hein, a estradinha aqui, ó, A26, a gente pegou ali de Setúbal, descendo pra Sines, cara, é dureza, hein, calorão, assim, alucinante, vento quente batendo, e a Yá dormiu sete vezes lá, acordou, e como é que tá o cenário aí? O mesmo, exatamente o mesmo, né, pode voltar, você vai acordar mais duas vezes ainda, e cara, aqui ó, 40 minutos, quanto tempo já que tá 40 minutos, né, já tá uns 40 minutos que tá 40 minutos, né, caraca, meu irmão, 40 minutos, 40 minutos, eu acho que a gente vai chegar daqui a pouco, a gente chega, eu acho que daqui a 40 minutos, se não durar mais 40 minutos, daqui a 40 minutos vai faltar 40 minutos, com certeza, e a gente tá doido pra lanchar, né, compramos lanchinho na Lidl, Suquinho, salgadinho, dado uns 40 minutos que a gente comprou as coisas na Lidl, repetindo uns 40 minutos. Pessoal, finalmente chegamos, depois de uma longa viagem de 40 minutos, mais 40 minutos, mais 40 minutos, mais 40 minutos, nunca chegava, né, conseguimos chegar em Vila Nova de Mil Fontes, Mil Fontes, né, Mil Fontes, Mil Fontes, é uma cidadezinha, menorzinha, bem praiana mesmo, comérciozinho lá pra trás, a gente parou no estacionamento aqui, gratuito, já fizemos um lanche, E agora a gente tá olhando o Parque Fortnite, que é o aplicativo que dá pra ver se tem algum lugar pra gente ficar aqui, é de graça, vamos ver também aí se tem um mais baratinho pra gente poder tomar um banho, fazer o numerador, Laranja, salgadinhas, concentrado no Parque Fortnite, concentrado no Google Maps, tá querendo saber os lugares mais bonitos da Costa Vicentina, só pra gente mostrar aí pra vocês. Vamos continuar com a viagem, pessoal, aqui tem um banheiro público, próximo de onde a gente estacionou ali, do frente pra praia, tô com uma bagulhada toda aqui, banho gelado, tudo, mas tá de ótima, dois dias já sem tomar banho, perfeito, que aventura, água muito gelada, claro que não tá gelada igual no mar, a gente fica peladão ali, todo mundo vê porque não tem porta, mas é isso, é isso, é isso, e roupa ali em cima, não é tua que tá ali, não é? Ah, é minha, tá, esqueci minha roupa, a água não é gelada, mas é fria, mas dá pra tomar, dá pra tomar, dá pra tomar, dá pra tomar, não é gelada, depois que cê eu tô acessando, você lavar o cabelo ou não, né? Com certeza, passei um sabão nesse, sabonete, fui nessa, e sabonete, cadê o sabonete? Tá, ah, tô lá. Aí, aí tomou um aqui, eu tomei aqui, ó, tem mais outro aqui, mas nesse outro não tem Fascinizo, então você é obrigada a tomar realmente, e cara dos passagens do que aqui. Ah, sua roupa neufanned não, não caiu, código no chão Bota a roupa! Vamos lá. E você vai tomando banho? É, eu vou. Tô esperando você. Eu não vou tomar banho aí, porque esse é dos meninos. Dá pra ouvir as meninas do outro lado, pra gente tomando banho. O pessoal tá apavorado. Então, pessoal, ó, estamos aqui de frente pra essa praia, mas a gente não sabe se vai dormir aqui ainda. O banheiro que a gente tomou banho é do outro lado da rua, do lado do outro lado. E aqui é todo o estacionamento. Tá vazio agora, né? Só nas piadas aqui, é. Coisa boa demais, gente. Você pega essa camisa aqui e guarda ali. Aí, ali, não, essa camisa eu não sei se eu vou usar. E essa bermuda você vai guardar? Essa bermuda tá mal. Passou o tempo já. Complicado. O que eu peguei ali, eu já deixei no lixo mesmo ali. Eu saí do banheiro, já peguei minha roupa assim, ó, e botei no lixo. Entendeu? É mentira, gente. Não botou nada. Vou lavar tudo. A ideia é passear um pouquinho por aqui, carregar alguns equipamentos, e a gente não sabe onde vai dormir ainda. Em que lugar dormir nessa? Aqui seria um excelente lugar pra gente dormir, porque não tem muito vento, porque... A vista é bonita. Uma vista linda, mas eu acho que não pode botar barrasco. Aí vai ser tenso pra nós. E aí, talvez não é bom arriscar, a gente vai tentar achar um lugar mais reservado. Mais escondidinho. Mais possível. Isso. Agora que a gente já fez cocô. Tomou banho. Escovou o dentinho. Escovou os dentinhos. Agora mais três dias. Encheu o buzinho. Encheu o buzinho. Mais três dias de paz. Encheu, exato. Três dias curtindo a natureza selvagem. Vambora. Vambora. Olá, pessoal. Estamos em Mil Flores. Mentira. É Mil Pontes. Você vai se enganar de novo. Mil Pontes é uma cidade muito bonita e surpreendeu a gente, que a gente nem estava pensando em ir pra cá, né? Exatamente. Tem um castelo fofíssimo. Tem uma vista lindíssima, como vocês viram aí. Tem umas ruazinhas muito fofinhas também pra entrar e você querer comprar tudo. Tem artesanato? Tem artesanato, gente. Tem artesanato. Tem restaurante. Tem hotel chique. Tem feirinha? Tem feirinha. Tem feirinha. Tem roupinha de verão? Tem roupinha de verão. Tem roupinha de verão? Tem roupinha de verão. aqui é casaquinho. Tem tererê pra fazer no cabelo? Não sei, tem. Talvez. Tá parecendo até meio Bahia, hein? Oxente. Tcham, 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 tcham. Tem tipo lojinha, assim. E é tudo umas casinhas, uns restaurantes, assim, muito bonitos e legais. Aquelas bolsinhas de artesanato. Canga. Ó, canga. Toalha, rede. Até rede tem aqui, hein? Tem rede. Não é rede, não. É tipo um... Eu acho que tem uma saída de praia. Restaurantes lindos e cheirosos. Aqui tá tudo cheiroso. A gente vai aproveitar aqui o passeio pra tentar ir no camping. Tem um camping aí que parece que não é muito caro. Oferece um monte de coisa. E a gente vai ver quanto custa. Vai ver quanto custa pra poder dar um mergulho na piscina antes de ir pras praias ainda. E tomar mais um banho, né? Por que não? Não. As linhas coloridas amarela, azul. Tem azul e amarelo, né? Amarelo. Tem azul. Azul. Parece Tiradentes, né? É, eu tô achando parecido com algum centro histórico mesmo, né? Paraty, também lembra. Gente, hoje deu. Sabe o que vai dar? É barato. É gostoso. Tem mais gente pra dividir com a gente. É, a gente já tava treinando pra comer isso aqui. Ó, obra de arte. Olha lá, cara de satisfação. Hummm, hoje vai tá bom, hein? Hoje vai dar bom. Hoje vai dar bom. Esse é um restaurantezinho novo. Mezinha redonda aqui. Olha isso aqui, que legal. E aqui é super bom, que é 330, tá? Vamos lá, vamos arrasar com essa obra de arte aqui. No bom sentido, é claro, né? E Daniel, qual foi a sua primeira vez na sua lista? Eu tô com medo. O que que é? É isso aqui, ó. O wasabi. E ela é muito fofa. O que que ela fez? A atendente aqui, não sei se é dona, ela trouxe aqui, ela tá sendo muito gentil com a gente, muito carinhosa, assim. E aí a gente pediu pra experimentar o wasabi, que eu nunca comi. Ou não lembro, assim, de ter comida, né? Aí ela, com o wasabi, ela trouxe umas três pecinhas extras dele, sushi. Muito massa. Muito massa. Isso é um bom empreendedor, hein? É isso aí. Trate bem a sua clientela. Tá bom o wasabi? Não sei. Agora que eu vou ver. Ah, foi pouco. Foi pouco. Foi pouco, foi pouco. Preciso demais, eu acho. Vou experimentar mais. Cuidado. Cuidado. Será? Aguenta? Aguenta. Aguenta, também. Se for esse aqui... Agora já... Não tem que esperar um pouco, porque ali aos poucos vai ficando mais forte. Só acho que você ainda tem cerveja aí. Se tivesse esse cerveja, você não ia ficar mais forte. Interessante, hein? E ainda deu pra gente... Mas olha, você não fica sem sentir o sabor da coisa, da raiz, né? Do que é feito. Do que é composto. Você consegue sentir um saborzinho da coisa. Não é igual aquela pimenta que é super ardida e que às vezes você não sente nem o gosto da pimenta. Que é só ardida. Não, dá pra sentir. Não sei se eu vou botar no sushi, porque o sushi tá tão gostoso, né? Tá. Aí ele vai... Dá um pouquinho a mais, né? Bota um pouquinho a mais. Eu vou botar um pouquinho a mais. Ela trouxe pra gente botar... Dá um pouquinho a mais. Só um bocadinho. Agora como eu vou botar? Vou pegar um... Bota um pouquinho. Bota um pouquinho e bota pra cima. Bota um pouquinho de nada. Dá uma molhadinha. Dá uma molhadinha. E manda pra dentro. Que o que é que eu vou... Bota. Boa, né? Vem pra cá. Gente, ó. Pode vir. Sem medo de ser feliz. É fantástico. É a melhor experiência com sushi que eu já fiz. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aneba. 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 É. Melhor assistir. Muito obrigado. Ele conseguiu o teste ali pro Breno. Sim, agora. Ó, tô até arrepiado aqui, ó. Tô até arrepiado. Ele conseguiu o teste pro Breno fazer pra gente poder ficar no camping. Então a gente não vai dormir hoje na rua. No carro, entendeu? Agora, agora vamos dormir no camping, seguro. É, isso aí. É isso. Uma zaragatoua. Sempre. Positividade. Breno, o que que aconteceu? Fala pra nós. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Que a gente, pô, teve uma janta maravilhosa no Japa. Conseguimos ganhar o teste. O teste. Todo mundo de boa, de boa, sei lá, vamos dormir no carro. Vamos economizar, economizar o dinheiro do camping. Já que tem que dormir. Já que tem que dormir, a gente dorme no carro. Dormir na barraca ou no carro, dá tudo igual. Então vamos dormir no carro que a gente vai economizar também. A gente já tá de banho tomado, tá de tudo bem. Tudo limpinho. Economiza pra uma próxima, pra um próximo camping, uma próxima janta maravilhosa, ou ficar no camping, tomar um banho quente e pronto, aí pronto, aí já tem o teste separado também. Já tem o testezinho, gente, de graça. Mil maravilhas. Mil maravilhas. Se pedirem no camping, fala, carteira, como é, carteira, não é, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Agora vamos arrumar nossa casa. Bom dia, pessoal, olha ali, ó, isso aqui é conforto, ó, isso aqui é um tinguentinto. Mas como é que você tava na hora, dormindo? Qual que é a sua estratégia aí? Então, mas como é que eu tô tentando lembrar daquele bicho que, 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 que dorme debaixo de tudo. Caraca, eu tomei o maior susto. Eu tô aqui dormindo, aí acordei e falei, bom, beleza, deixa eu ver como que tá falando. Quando eu olhei, não tem nada aqui atrás, nada. Aí eu falei, cara, mas saiu do carro. Mas eu vou sair aqui pra mostrar. E aí pra me esticar também. É, pra gente poder dar uma esticada, né? Acabou que todo mundo dormiu na mesma posição, né? É. Missão cumprida, né? Não dormiu bem, não. Tá dizendo que não dormiu bem, né? Também é difícil, né? De tênis ainda. Tomara que não dê uma trombose, ou seja assim. É, tranquilo. Vamos lá no banheiro, fazer o xizinho. mostrar aqui onde a gente ficou, né? Aqui tem umas duas vans. O pessoal dormiu aqui também. Não tem mais ninguém. E tem essa vista legal aqui, ó. E aí, Bruno, missão cumprida? São cumprida. É isso. Três pessoas dormindo em um ticantento. Você pode contar isso pra qualquer um agora, hein? Com certeza. Realizado. Três pessoas dormindo mal. Mas... Foi. Foi. Deu. Deu. Que boa. Era difícil mudar assim, em vez de posição. Mas você vai ver as fotos que eu te mandei depois. Eu, de vez de quando, você me pega mesmo. Eu, de vez em quando, eu me pegava mesmo. Às vezes, eu acordava eu tava... Um bocão agulha. Engolindo a própria usar a rica. Engolindo a própria saldica. Aí, você engasgou umas três vezes que eu acordei assustada. Breno vai morrer. E eu vi que você se sacudiu, porque ela ficou muito preocupada com as pessoas, né? Aí tá ali dormindo, aí vai assim. Aí eu falei, caraca, vai morrer. Breno dormi mais do que a noite passada, cara. Mas eu acho que é porque eu tava muito cansado da noite passada. Só que mais desconfortavelmente, ó. Vocês acordaram mais cedo na notícia de óleo, né? E dormi um pouco, né? Agora são 7h45. Eu dormi um pouquinho. Meio frio, assim. Aqui não ficou quentinho e tal. Então eu consegui dormir. Só que a dona costa que mata, né? A garra fica procurando a noite. Cara, e não são só 3 pessoas dentro do Tincuentinho. São 3 pessoas e mais um monte de coisa, né? Não sei por que você vai falar. Não são 3 pessoas só no Tincuentinho. São 3 pessoas loucas no Tincuentinho. Opa! É bom? Vale a pena? Pô, normalmente eu nunca recomendo ali, não. Galera, é o seguinte, ó. Modo de economizar. Prato para nós 3. Chocolate, é o chocolate, é o chocolate, é o chocolate, é o chocolate, chá, 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 chá. Chegamos aqui no... É o Cabo Saldão, não é? O Cabo Saldão. Eu tô rindo porque eu tentei falar isso. E aí, Brenão, pra onde a gente vai? A gente vai pra Algarve, é claro! Uhul! Algarve, Algarve. Tchau, tchau.